O município de Itatiba está perto de se tornar cidade de interesse turístico. O projeto estadual poderá ser aprovado em breve. Um projeto de lei estadual poderá deixar Itatiba em situação de cidade de interesse turístico. Nesta segunda-feira, o prefeito João Fattori e o secretário de Cultura e Turismo, Luiz Soares de Camargo, receberam a visita do deputado estadual Adilson Rossi. Na oportunidade, foram entregues a ele os documentos da prefeitura que serão anexados ao projeto. A lei do governador exige que seja apresentado um projeto de lei. Então, nesse caso, esse projeto de lei de Itatiba, sendo apresentado pelo deputado Adilson Rossi, é uma necessidade. Não teria uma outra maneira de Itatiba se candidatar, a não ser desse jeito que está sendo feito. E hoje, então, nós entregamos a toda a documentação, o inventário turístico de Itatiba, para que ele, então, anexe ao projeto de lei que já foi apresentado na Assembleia Paulista. O deputado destaca que 94 municípios se tornarão instâncias e Itatiba, na opinião dele, não poderia ficar de fora. Nós estamos atendendo aí, é um programa do governo, na verdade, é um projeto do governo do Estado, que vai contemplar 94 municípios, transformando esses municípios em instâncias. E nós apresentamos a cidade de Itatiba, é uma prerrogativa de cada deputado apresentar pelo menos uma cidade nesse primeiro momento. E eu não poderia deixar de apresentar a cidade de Itatiba. O projeto já está pronto, eu já apresentei o projeto. E nós viemos hoje para receber essas documentações, para incorporá-las ao projeto, como justificativa do projeto, e esperar agora o governador, no momento em que ele vai levar avante esse plano, esse projeto, para, então, sacramentar essas 94 cidades, esses 94 municípios, tornando-os instância. A princípio, o projeto apresenta Itatiba como uma cidade de interesse turístico. Assim que todas as cidades desse programa do governo forem contempladas, Itatiba estará no meio delas. Aliás, nós estamos na vanguarda aí, porque quando o governador apresentou esse programa, apresentou esse projeto, abraçou essa ideia, que é uma ideia da Secretaria do Turismo, e eu já me adiantei em apresentar Itatiba logo como uma das primeiras cidades. Um dos primeiros projetos que foram apresentados à Assembleia de Cidades de Interesse Turístico foi Itatiba. Outros deputados depois apresentaram outras cidades, mas Itatiba está na vanguarda. Então, se houver aí uma classificação para que isso se transforme em realidade, Itatiba vai ser uma das primeiras cidades a ser contemplada. O prefeito João Fattori destacou que a cidade de Itatiba terá um retorno financeiro importante do governo estadual, se tornando uma cidade de interesse turístico, o que fortalecerá também o turismo no município. Ganha e muito, mais uma vez ganha e muito. Nós temos sido contemplados com inúmeras e inúmeras vitórias. Esse é mais um passo no sentido de mais uma grande vitória, transformando Itatiba em uma cidade de interesse turístico. Temos aí o padrinho, o deputado Adilson Rossi. Temos também uma excelente relação com o governador do estado, que já nos atendeu em preços anteriores. E, portanto, o projeto vem embasado mais do que o suficiente para que Itatiba seja reconhecida como uma cidade de interesse turístico, porque já o é efetivamente. E nós, desde 2009, trabalhamos e preparamos Itatiba para as finalidades. Eu quero parabenizar a Secretaria de Cultura e Turismo, o Conselho Municipal de Turismo, a pessoa da presidenta, a exibida e todos os conselheiros, que ajudaram, colaboraram de sobremaneira para que a gente pudesse apresentar um projeto à altura do interesse turístico de Itatiba. Obrigado. Obrigado.